Já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Esquido do meu ponto Troncolão, mano, bota a gaiola na cara Parece uma espécie mihara de capivara Tu é muito esquisito Troncolão, parceiro, parece o cover do Martito Ei, você não tem prática Achou eu que tem suspensão automática? Você veio frio? Você caiu? A 70, né, braço? Ah, parceiro, teu nariz sujo de talco Essa porra é um ovário 64 Movido a álcool Troncolão, parceiro, eu não sequelo MC chamou no freestyle do Danca, eu te atropelo Sem apelar, você não aguenta Você é o oitão enferrujado e eu sou a pão do 50 Então você fica calado no seu canto Tu sabe, no freestyle na hora, eu chego e te espanto Troncolão, parceiro, não sei como você se vira Tá tranquilo com o oitão enferrujado, mas você é ruim de mira Aí, parceiro, olha só, essa é a resposta É o MC chamar com frifatura exposta Eu não prefiro atirar e acertar em você É só quando eu apareço com medo, tu vai correr Sem medo, sem ter uma perfeição Você tem que batalhar muito pra adquirir experiência A experiência, parceiro, olha só Eu gosto de onde, eu represento o bom de todo O vazio, eu saio correndo, olha só E voltei no freixo, porque tá muito feio O teu nariz que tá transando com os teus eixos Você rima, você tosse Você o sobrinho do padre Marcelo Rossi Então se liga, sua cara é a mais feia Nem vou te gastar, sei que na tua casa não tem senha Aí não é Reginaldo Rossi, nem padre Marcelo Rossi Eu fumo MacBall e tenho uma coce Corpo de coce, é que eu sou lá da estrada da posse E você é filho de Oxosse Caralho, eu achei que não ia falar de mim Eu achei que não ia falar de mim Vira, vira, vira aí, vire aí, vire aí Vamos curar mais sangue que o pai do Tio E você caiu Go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Aí Tranquilão, parceiro, pra todo mundo É o que eu digo É o tamanho do queixo Começa aqui, termina no umbigo Aí, olha, eu sou É isso aí, eu não acredito Parece uma pirâmide do Egito Aí, tranquilidade Você é uma negra Essa da tua testa começa aqui e termina no peito do pé Então, o cara quer gastar meu dente Mas tá ligado, o menor de MC Teu menos inteligente Teu menos inteligente Tranquilinho Flow de vendedor de amendoim Tu é o Just Miba, sai a ti É só ir pra ser o maior rap pro de sal Aê, amém A próxima vez que tu encostei Me vou arrancar tua mão E enfiar na tua bunda Aê, amém Então, se liga essa menor atividade Bagulho que é doidão, muito foio e criatividade Aê, amém Não há criatividade, hein Parceiro, esse é o compasso, é o tanque E aqui eu sou perito É cabraço Aê, o senhor não fazerá isso Aê, compromisso Todo mundo sabe Eu sou perito Aê, você não faz a festa Observe o gol entre o nariz e a testa Aê, tranquilo Agora eu vou gastar Na batalha de MC Tu sabe pra que o lugar Não dá Parceiro, a cerveja é morna Olha o nariz Observe o trem A plataforma Aê, a garajinha, a cerola Esse teu queixar aí parece um quebra-mola É a mesma rima Você só matou Quando você nasceu Até Jesus chorou Entendeu? Aê, no seu chamele Tranquilidade, te gasto de noite E de manhã Muito boa Púltimo anotão É a segunda fode Pouca animação Pouca animação Aqui não vende Pouca animação Não vinha, garimão Não, aqui ó Pôde, irmão Quem gostou mais da rima da MC Pereira Pôde, barulho Quem gostou da rima da MC Chamou Faz barulho Joga mal pro alto Quem gostou mais da rima da MC Chamou Pôde, bota porra Dessa barulho Quem gostou da rima da MC Pereira Pôde Terceiro 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 Meu irmão Só levantar a mão o Xamã Pra eu ter uma noção aqui Não vou nem contar Só levantar a mão o Xamã Só levantar a mão o Xamã Tá ligado Só levantar a mão o Pereira Terceiro 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 Um minuto e meio Nessa porra aí Vocês se matam Terceiro 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 Terceiro